O fato é tudo nesta vida Que a gente tem de enfrentar O fato é uma voz colorida Que canta para não chorar O beijo de uma criança Quando beija a sua mãe A ternura que não cansa Pode ser claro, rapaz O gemer de uma guitarra ao nosso lado Não é fã? É fã? O cifadista canta coisas no passado Não é fã? Não é fã? Poder sorrir a seguir e ter chorado Não é fã? Não é fã? Poder amar e também ser muito amado Não é fã? Não é fã? Os namorados na rua Trazem do lado os seus baixos Escreve um poema na lua Para matar a desanjos O fato é leve, o fato triste Resiste em qualquer lugar E um fã? Cê é um fã? Não é fã? Não é fã? Não é fã? Por isso vire cantar Um gemer de uma lua Clefado Ao nosso lado Elefado Elefado Se um fã? Elefado 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 E sorrir a seguir e ter chorado E é fado, é fado 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 Poder amar, talvez seguir amando E é fado, é fado Poder sorrir a seguir e ter chorado E é fado, é fado E é fado, é fado E é fado Palabra E é fado, é fado Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto